Hoje eu vou dar banho nessa linda cachorrinha chamada Paçoca e eu vou aproveitar o atendimento da Paçoca pra mostrar uma coisa que muitos de vocês não sabem e nunca viram. Um dos maiores clickbaits que eu já ouvi é esse aqui ó, pelo curto solta menos pelo na sua casa. Isso não condiz com a realidade, na verdade ao contrário. Quanto maiores pelos do cachorro, menos ele vai soltar pelos na sua casa. Quanto menor os pelos, mais pelos ele vai soltar na sua casa. E muitos tutores não gostam dessa condição e acabam pedindo ao pet shop, à tosadora, para ela tosar o seu pet. Bom, acontece que uma vez tosando, os pelos curtos, eles podem nascer desiguais, eles podem ficar falhados e não fica um resultado tão legal assim depois de algum tempo. Na verdade, esse procedimento não é recomendado, porque como todos já sabem, os pelos são a camada natural e protetora da pele do pet. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui no atendimento da Paçoca antes do banho? Estou utilizando esse removedor de pelos mortos da Precision Edge. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem, caso vocês tenham interesse. E na verdade, fazendo esse procedimento, você vai resolver grande parte do problema de pelos caídos no seu sofá, na sua casa. Fazendo isso aqui regularmente nos pelos do seu pet, você não vai precisar tomar uma medida tão extrema quanto tosar. Essa cachorrinha Paçoca, ela realmente é uma cachorrinha muito carinhosa. E olha, a quantidade de pelos mortos que eu tirei dela, dava para fazer outra Paçoca. Esse aparelhinho que eu estou utilizando, ele não serve somente para pelos curtos. Se você tem uma raça com subpelo, golden, pastor alemão, husky, você pode de tempos em tempos dar uma passada e remover esses subpelos que ficam presos, mortos na pelagem do seu pet. O nosso clima, ele é tropical. Tem raças que vieram para o nosso país que não condiz com o nosso clima. Mas já que eles estão aqui, eles desregulam um pouco e fazem várias trocas de pelo durante o ano. E isso faz com que esses pelos se acumulem na pelagem viva deles. Então você tem que dar uma forcinha para a natureza, retirando de tempos em tempos esses pelos mortos. Porque infelizmente eles não caem sozinhos. Eu quero aproveitar esse vídeo e agradecer a todos os membros que estão fazendo parte do nosso projeto de banho solidários. Basta você clicar no botão seja membro, contribuir com 5 reais mensais, toda a renda está sendo revertida para banho dos pets carentes até a sua doação. Atualmente estamos em 84 membros. Nós estamos fazendo dois atendimentos solidários por semana aqui no pet shop. Eu dei uma filmadinha no procedimento que a Franciele estava fazendo na Moana. A Franciele está fazendo um trimming, que é a tosa específica para a raça golden. E esse aparelho dá uma diferença enorme no acabamento da tosa. A nossa princesinha paçoca já está prontinha para ir para a casa dela. E ela está feliz, ela está saltitante. É tão bom ver eles saindo felizinhos assim do pet shop. Se você gostou, compartilha, deixa o like, comente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu fico impressionada como a gente fica linda trabalhando no banho tosa. Ó!